Dificuldade para engravidar também está relacionada a tudo isso, sim. E também a equilíbrio de troca. Quando eu estou me sentindo ou muito grande ou muito pequena na relação, não tem troca e aí não consegue engravidar também. Essa parte hormonal, tudo isso, óbvio que influencia, mas na metafísica, na linguagem do corpo, toda a parte física é resultado da parte emocional. Então, se eu deixo de produzir hormônios, de produzir várias coisas, então é porque dentro de mim, em algum lugar, está em desequilíbrio também. Então, eu cuido da parte física, com os tratamentos físicos, com a medicina, tudo bonitinho, mas quando eu alinho a parte mental e emocional aprofundando isso, o resultado, ele é bem bacana. Por isso que existem as medicinas integrativas. Então, agora, nas portarias de 2018, foi integrada as terapias. Reiki, a constelação, o floral, a aromaterapia, justamente para ajudar a alinhar e ter uma resposta ainda melhor no físico. A Unifesp está fantástica nessa parte das integrativas. Foi onde eu fiz a minha pós. E a gente trabalhando lá, junto com os médicos, os renomadíssimos, muita gratidão pelo espaço que eles cederam para a gente. entendendo que a gente pode somar aí as forças e ter ainda resultados melhores.